Olá pessoal, hoje eu quero demonstrar para vocês, uma vez que você já foi aceito em uma sala de aula do Google, como que você pode acessar. Você ligou o seu computador, então primeiro você vai abrir o navegador que você usa. Exemplo, Firefox. Vou pressionar aqui a tecla Windows. Iniciar janela. Cortar na janela. Caixa de pesquisa edição em branco. Aqui uma caixa de pesquisa, eu vou digitar as iniciais de Firefox, não é? Então, F e F. Firefox, aplicativo, pressione. Ele já achou, vou dar enter para abrir. Desconhecido. Mozilla Fire. Vamos lá, insert T. Walter Jr. Facebook, Mozilla Fire. Essa aqui é a minha página inicial. Eu vou abrir agora a página do Google Sala de Aula. Como? Ctrl L. Navegação barra de ferramentas. Caixa de combinação recolhido. Pesquisar ou abrir endereço edição. Aqui eu estou na barra de endereço, eu sugiro que você digite o seguinte, ó. Você vai colocar assim, ó. www.class, como se fosse classe, sem a letra E. Então, C, L, C, L, A, S, S. Class, RUM, R, O, O, M de Maria. R, U, U, M. Aí depois você coloca ponto e google.com. G, U, U, G, E, E, ponto C, U, M. Tá bom? Então ficou class, RUM, R, O, O, M, ponto Google, ponto com. Você dá enter. Recolhido. 2, Walter Jr. Aqui, ó. Insert T. Você já está na turma, tá bom? Porque você já foi aceito. Uma outra possibilidade que é um pouquinho mais trabalhosa, que você vai usar a seta muitas vezes, é a seguinte, ó. Ctrl L. Navegação barra de ferramentas. Estou na barra de endereço. Aí você coloca o endereço do Google. G, U, O, G, ponto com, ponto. Ele, às vezes, completa o endereço, se você já tiver acessado. Foi o caso, né? Aí eu dou enter. Aqui, ó. Esse barulho de clack é porque ele habilitou um campo de edição para eu fazer a minha pesquisa no Google. Eu não quero fazer pesquisa, então eu dou ESC. Pressiono Ctrl Home para ir para o início da página. Aí eu dou Tab. Mais um Tab. Clica ver o Google Apps botão. Google Apps. Aí eu dou barra de espaço. Aqui, eu vou ter que pressionar a seta para baixo mais de 20 vezes, certo? Cada vez que eu dou a seta para baixo, ó. Ele diz onde eu estou, tá? Já pressionei duas, então vamos mais, ó. Duas, três, quatro, cinco, seis. Já dei em 20, ó. Vou descer mais. Viu como demora? Mas tudo bem, né? Aí eu dou enter. Viu? Ele fala Google Sala de Aula e logo em seguida, turmas. Tá bem? Então, você já está na turma, uma vez que, como a gente demonstrou no vídeo anterior, ou você já foi aceito, né? Porque você optou por participar da turma. Tá bem? Ok, pessoal. Então, você viu aqui duas formas de acessar o Google Sala de Aulas. No próximo vídeo, a gente mostra como que você pode interagir com o mural. Tá bom? Até lá.